Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora eu vou contar para vocês todas as novidades do mundo dos games. Bora lá então? Para lidar com o método de trapaças populares no GTA Online, a Take-Two tomou medidas para parar a distribuição entre os criadores, além de forçá-los a encaminhar receitas para a caridade. Ao visitar os sites como GTA V Hacks, Lexicon, GTA e Manual, você irá se deparar com a seguinte mensagem. Após discussões com a Take-Two Interactive, estamos encerrando imediatamente toda a manutenção, produção e distribuição dos serviços de trapaça. Vamos encaminhar os nossos ganhos para a caridade designada pela Take-Two. Pedimos desculpas por qualquer problema que temos causado à comunidade de GTA Online. E juntamente à mensagem, a Take-Two também tirou a possibilidade e encerrou o total uso de OpenIV, uma ferramenta muito popular de modos para o GTA. A Take-Two se justifica que utilizando a ferramenta pode se permitir terceiros a abater medidas de segurança do software, modificar o software em violação dos direitos da produtora. A comunidade reagiu em fúria perante a medida, dando inúmeras análises negativas ao GTA V no Steam. Para quem não sabe, o OpenIV é basicamente uma das ferramentas mais necessárias para introduzir mods no GTA V. Desde mods com armas, veículos e até novos mapas, tudo isso necessita do OpenIV, e muitos produtores de conteúdo estão reclamando disso. Agora fica aí essa treta da Take-Two contra a comunidade do GTA. O que será que vai rolar, hein, galera? Produções feitas de fãs para fãs têm significado bastante popular recentemente com a facilidade de criação de conteúdo. Podemos exemplificar com Dragon Ball ou mesmo Harry Potter, que ganhou um positivo por ser produzido pela própria Warner Bros. Dessa vez vamos falar sobre um inspirado na franquia The Witcher. Produzido pelos fãs poloneses Jacob Norwenski e Jan Koweski, ele se chama Oswald's Legacy, e também conta com o roteiro de Darius Gravitz, Bruno Howards e Jacob Nakurski. O trailer consta algumas cenas de luta, efeitos especiais, e também uma conversa com os próprios produtores em uma espécie de making-off do jogo. O projeto está em uma campanha de financiamento coletivo para que possa ser produzido. De acordo com os criadores, o filme pretende ser algo criado por fãs para fãs, não estando atrás do dinheiro da fama. Seria sobre agradecer e contemplar o tempo tido com os livros, jogos e quadrinhos, em homenagem à obra de Andrzej Sapolsky. Saiu o valor sobre o novo volante Truesmaster TGT oficial de Gran Turismo Sport. Previsto para ser lançado pelo outono de 2017, juntamente com o jogo, o volante teve o desenvolvimento em colaboração com a Polypony Digital. Comparando-se a volantes anteriores, o Truesmaster TGT tem uma tecnologia exclusiva para o Gran Turismo Sport. O sistema TDFB, ou Depth Feedback, adiciona efeitos como aderência nas rodas, na subviragem ou na sobreviragem. A transferência de massa, textura do asfalto, suspensão, além de diversos outros parâmetros específicos de cada veículo dentro do jogo, também estão presentes. O acessório também incluirá quatro interruptores rotativos, para o controle direto na distribuição de travagem, controle de tração, diferencial e mapa de injeção de gasolina, botões de alocação, dois mini-sticks personalizáveis, moldados em couro e costura para se adaptarem perfeitamente às mãos de piloto do jogador. Com certeza é um volante dos sonhos para quem tem aquele PS4. A Visceral Games revelou que tem trabalhado em um novo game de Star Wars desde 2013, e mesmo após quatro anos em espera, muito pouco foi dito sobre o projeto. Porém, parece que tivemos algumas informações a mais. O site em Making Star Wars, que inúmeras vezes conseguiu informações antecipadas sobre a franquia de filmes, afirma ter descoberto alguns detalhes sobre o jogo, que foi apredado de Project Ragtag. De acordo com o site, o roteirista Todd Stwetsky interpreta Dodger, um criminoso que recusou servir ao Império e passou a ser perseguido. Após a destruição da Estrela da Morte, o Império voltou sua atenção para os pontos de concentração dos rebeldes. Embora seja ruim, também é uma ótima oportunidade de obter dinheiro. Porém, o mesmo vale para todos os outros criminosos. O personagem é armado com um blaster e um chicote de luz. Há variantes desses itens, que provavelmente serão desbloqueados dentro do jogo. Até que a Electronic Arts revela algo como título, plataformas ou datas, todas essas informações devem ser tratadas como apenas um rumor. Mas se for de fato real, a ideia parece ser muito interessante para quem curte Star Wars, não? Para quem não teve a chance de jogar Hitman, corre que o primeiro episódio foi disponibilizado pela própria produtora IO Interactive totalmente de graça. Gratuito para PC, Play 4 e Xbox One, o jogo terá acesso a duas missões da história, dois contratos, mais de 40 desafios e 17 troféus barra conquistas. Caso goste do primeiro episódio, você poderá ter mais quatro para jogar, mas estes aí serão pagos. Playstation 4 está fazendo um tremendo sucesso, e ninguém pode negar tal fato, já tendo vendido mais de 60 milhões de unidades. Segundo a Toshi Morita, presidente da Sony Interactive Entertainment Japão, informou que a estratégia de venda do console está sendo um sucesso total, marcando um passo a mais para superar as vendas lendárias do Playstation 2. O diretor acredita que o ano fiscal de 2016, que terminou em março, foi muito bem sucedido no Japão, uma vez que a empresa soube lidar com o feedback sobre a falta de jogos para a PS4, que levou a companhia a trabalhar muito para lançar novos títulos no ano, além de ter lançado o Playstation Pro e reduzido o valor do modelo básico, tornando assim mais acessível para a população. Morita informou que o ano fiscal de 2016, o Playstation 4 pôde contar com 50 títulos que excederam a marca de 100 mil cópias vendidas no Japão, dobro dos registrados no ano anterior. O presidente ainda alega que conseguiram grandes vendas de hardware e mais jogos, cumprindo a segunda etapa do plano para ultrapassar o sucesso que foi o Play 2. Parece que as coisas estão indo muito bem para a Sony, não é não? Ao ser anunciado na E3 de 2017, South Park Phone Destroyer acabou não recebendo data de lançamento, o que fez muitos fãs pensarem que demoraria a chegar, considerando o histórico recente de jogos de console, mas, olha só, adivinha, ele já está aí. O game mescla RPG e batalha de cartas em algo bem semelhante a The Seek of Truth e a fenda que abunda à força. Porém, com a temática de cowboys e índios, repleto de piadas politicamente incorretas, o jogo ainda não foi oficialmente lançado, o que significa que está apenas disponível uma versão teste. South Park Phone Destroyer já está disponível para Android e iOS agora. Você está preparado para ficar um tanto quanto pobre? O Paypal confirmou que a Summer Sale, o maior período de promoção da Steam, começa na próxima quinta-feira, dia 22 de junho. Pode pegar a carteira, cartões de crédito e os lencinhos para as lágrimas. A notícia do Paypal, que surgiu antes do anúncio oficial da Valve, afirma que o evento começará às 14 horas do horário de Brasília. A data já havia sido vazada em maio no Reddit, que indicava justamente esse período de junho. Então, já sabem o que querem da sua lista de desejo? Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, compartilhar essas notícias com seus amigos e deixar, é claro, a sua opinião sobre qualquer notícia que você ouviu aqui na Central. Não se esqueça de checar as nossas páginas do Patreon, apoia-se, Facebook, Twitter, nosso servidor fantástico de Discord e, é claro, a Game for Fun para adquirir os seus jogos com o menor preço possível. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho